Olá, eu sou a Betha Martinez do blog... Não, não, não ficou bom. Essa aqui? Olá, eu sou a Betha Martinez do blog Aceito Sim e a convidada de hoje é uma noiva super especial do blog, a Pathy Broquim. Olha essa aí? Sim. Broquim? Perfeito. Bom? Oi, gente! Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Pathy, que foi uma noiva da Betha, né? O pessoal fala assim, noiva da Betha. A Pathy foi uma noiva super ativa do nosso grupo do WhatsApp, do blog, em 2016. Na verdade, a gente se conheceu num evento... Maravilhoso. Foi. Produzido pelo blog em 2015 e a Pathy já foi a noiva mais falante. Lembra, Pathy? Falou que ia casar com um brincão. E a Pathy chamou muita atenção, por ser super espontânea. Foi uma noiva que a gente aprendeu muito com ela também ao longo dos preparativos. Casou. Foi lindo. O casamento está no blog. Vou pôr fotos aqui pra vocês. E, como toda noiva, existe, Pathy, aquela coisa do... Nossa, meu casamento foi maravilhoso, perfeito, mas eu não faria de novo. E aí eu queria saber. Mas o que você não faria novamente num casamento que foi realmente maravilhoso? Foi maravilhoso. Mas realmente tem um mais. Mas é um mais só. Não teria outros mais, porque eu tive muitos fornecedores. Mas acho que foi... Uma expectativa minha não foi atendida de um dos fornecedores. E uma dica que eu daria, assim, pras noivas, enfim... Pras pessoas, acho que pra vida. Pra vida. Você precisa se identificar com o seu fornecedor. É o que a gente fala, empatia, não é? É. Você ter essa troca, ele entender o que você precisa, qual é a sua necessidade. E noiva minha. Noiva neurótica, noiva precisa de tudo perfeito. É um sonho que você está realizando. Você foi um pouco ansiosa nessa fase? Você se achou muito ansiosa? Ansiedade... Ansiedade é meu sobrenome. É, Patrícia, ansiedade e broquinho. Não, muito. Sempre fui muito. Mas eu tentei manter o pé no chão. Então eu saí do meu trabalho e me dediquei somente a isso. Gastei tudo que eu tinha na minha poupança. Tudo, tudo. Mais se arrepende? Você se arrepende? Não, eu gastaria mais se eu tivesse. Sou rica! Eu sou rica! Nossa, faria tudo de novo. Exatamente igual. É porque eu tive fornecedores incríveis. Incríveis, foi mesmo? Sim. Olha, pra mim, os melhores do mercado, eu vou sempre levantar a bola de todos eles, porque foram maravilhosos. Inclusive, eu tenho alguns no meu casamento, né? Sim, não vai dar certo. Vai! Então, Pati, hoje a sua principal mensagem pra quem tá vendo esse vídeo, Outras Noivas, que não deu certo pra você, quer dizer, deu certo, mas que poderia ser melhor, foi então a empatia, a identificação com esse fornecedor. É a única coisa que você mudaria hoje. É, eu mudaria, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter essa atenção. E quando a atenção não é correspondida à altura, ainda mais de uma noiva, e muitos convidados me reclamaram, sabe? Quantas pessoas você teve no seu casamento? Eu convidei 460 e foram 360. 100 pessoas a menos. Eu tive uma quebra alta. Mas eu paguei 380. O bife foi legal, o bife foi legal. Eles não sabiam que eu convidei 460. Deu! 380. Vou contar pra ela. Beijo, Flávia. Beijo. Não, na verdade, a gente passou um pouco, mas como eu tava muito de frente com tudo que tava acontecendo, eu confirmei vários convidados. Você mesma fez o seu RSVP? Praticamente. Praticamente, é. Eu confesso que eu não me lembro muito como é que foi. É que faz um tempinho já, né? É, faz dois anos, então foi realmente tudo perfeito. Toda a troca de energia que você tem no dia. O que mais te tocou? Foi o vestido? Foi a decoração? Foi o buffet? Foi a música? Foi algum momento? Falar assim, nossa, Beto, eu faria 10 mil vezes isso. Olha, meu casamento realmente foi muito maravilhoso. Seu vestido foi lindo. Meu vestido tava muito maravilhoso. O Geraldo Couto mandou muito bem. Geraldo, gente. Geraldo. Querido, né? Queridíssimo. O amor. Me carregou no colo. Fechei um ano e meio antes do meu casamento. Eu não tinha nem salão. O vestido. Eu não tinha nem salão, eu não tinha nada. Mas é a tal da empatia que bateu com ele. Ai, e o vestido que eu aprovei também tinha ficado. Nossa, eu tinha me dado uma cintura que nem Mariah Carey tinha. Ô, Geraldo, vamos conversar sobre essa cintura aqui. Mostra o vestido pra ela. Vamos mostrar. Então você hoje casaria de novo com ele? Casaria? Trinta vezes? Trinta vezes. Com o Geraldo. Com o Geraldo. Não, com o Renato. É com o Geraldo. Renato, não. É Zizo, né? Para os íntimos. Ai, você lembra? Eu lembro. Você lembra? Você acompanha. Eu acompanho até hoje. Não, casaria. E outros fornecedores maravilhosos também. Minha decoradora Adriana. Ah, Adri, querida. Vinícius Credidio. Credidio. Que fez o meu vídeo. Os meninos da foto, gente. Quem foi? Revo. Ah, Revo a fotografia. Maravilhosos também. É bom que você realmente conseguiu guardar, vamos falar, 95% do carinho desses fornecedores. Não, todos, assim. Em todos eles eu mantenho contato. A Flávia do Infinito também, que não casaria em outro lugar. Maravilhoso. O buffet incrível. Super bem servido. A banda. A banda, gente. A banda Nel. A banda Nel, que a gente sempre puxa um saquinho. É, o coração eterno. Então, tudo que eu percebi, que a gente conversou, o ponto negativo e positivo foi a empatia com os fornecedores. Um faltou e os demais bateu demais. Foi muito bom. Então, que é realmente uma coisa que a gente sempre passa com as nossas demais leitoras, que é importante que elas se identifiquem, né? Às vezes não é a pessoa mais famosa do mundo que vai corresponder à sua expectativa. Então, assim, vale a pesquisa, vale conhecer, olho no olho. Eu falo que existem fornecedores que você não conhece, por exemplo. Ah, eu vou encomendar um bem casado. Você não sabe quem que embalou o seu papel, por exemplo. Tá? Tô dando um exemplo bem abrangente. Mas o fotógrafo, a decoradora, a assessoria, que são as pessoas que vão ali sentar olho no olho com você, que vai participar de todo esse planejamento, tem que ter essa coligação, que é muito importante. Eu acho que quem trabalha com casamento, que é esse nicho, né, de pessoas, de noiva, noivo, é um evento da vida, é um sonho que você tá realizando, se você não souber carregar no colo, não continua no ramo, porque as pessoas precisam disso, sabe? A noiva gosta de ser mimada, né, gente? É, eu diria, eu... Mas é gostoso? Não é gostoso? É gostoso. A gente, mulher, gosta de ser mimada. Mulher. Homem também, mas eles não dão o bracinho a torcer, sabe? Gosta disso aqui. Eu acho que é muito necessário, é o que você falou. O que eu tive 100% com vários fornecedores, eu tive 99% ruim. Com... Mas que não abalou o seu casamento no geral. Eu só fiquei sabendo depois, né? Ah, ótimo, não atrapalhou no dia. É, não, no dia tava linda e bela. O dia, você quer saber? Eu fiquei na pista o tempo inteiro olhando a banda tocar, que é o que eu gosto, né? Você aproveitou o seu casamento. Ah, 100%. Então a gente hoje pode finalizar o vídeo com você falando sobre empatia de fornecedores, que ele pode tanto te enaltecer, te deixar mais confiante, te acarinhar, como ele pode... Não vou falar destruir um sonho, é muito pesado, mas que ele pode... Bah, que ele poderia ser, né? Poderia ser melhor, né? A minha dica pra todas as noivas, assim, quem sou eu pra dar, mas se eu pudesse, vendo pelo meu casamento, é muito importante que você se identifique desde o começo com os seus fornecedores, pra que eles possam levar seu casamento como se fossem deles, assim, né? É muito importante. Tua palavra é empatia com fornecedores. É isso, Pathy? Sim. Obrigada. Agora vamos fazer as bodas. Obrigada. Obrigada. Quando que tá no ar, eu quero saber. Pronta, Pathy? Não, né? Mas tudo bem. Nasceu pronta? É assim, ó, nasci pronta. Nasci pronta. Ok. Deu branco? Põe o seu cabelo. Deu branco? Tá tudo... O que eu fiz da Carol? Tá, vamos lá.